E neste momento, para a palestra sobre a propagação de incêndios florestais, convidamos o senhor Ubirajar Oliveira, pesquisador no Centro de Censureamento Remoto e professor associado à pós-graduação em análise e modelagem de sistemas ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia. A minha palestra vai ser um pouco diferente, porque ela ainda não é uma aplicação que já está sendo utilizada com a finalidade de prevenção de incêndios em linhas de transmissão, mas ela tem essa possibilidade. E o desenvolvimento disso, que é um modelo de predição, de espalhamento de fogo, ele está ligado ao projeto FIP Cerrado, que já foi até citado aqui, que também tem a colaboração do pessoal do INPE, e qual que era a ideia disso? É a gente criar uma plataforma de análise em tempo quase real que pudesse prever incêndios e prever principalmente o comportamento do fogo. Dado que o fogo começa em um determinado local, para onde que ele vai, com qual intensidade, quanto tempo vai levar para chegar em um determinado local, no âmbito do projeto FIP, que foi o que financiou toda essa pesquisa, a ideia era o foco nas unidades de conservação e no Cerrado Brasileiro, em três unidades especificamente como modelo, e muito para poder reduzir custos com o combate à incêndio e à unidade de conservação, que tem um custo financeiro muito alto a esse tipo de combate. Só que é claro que o fogo causa prejuízos não só nesse tipo de acontecimento, em unidade de conservação, como vocês sabem muito bem, também em linhas de transmissão e em diversas outras coisas. Então, essa aqui é a nossa página lá do projeto, então aqui dá até para ver os três parques, que são os parques modelos, dois em Minas Gerais e um em Goiás, que são parques que estão inseridos no Cerrado, que era o foco justamente do projeto. Aqui uma série de variáveis que a gente deixa disponível para os usuários, que, no caso, o nosso usuário foco nesse projeto são justamente os gerentes dos parques, os brigadistas e pessoas relacionadas ao combate de incêndio. E nós temos uma plataforma online, onde o usuário também pode visualizar tanto as bases de dados, quanto o nosso modelo online, que atualmente está rodando uma vez por dia com os focos de incêndio que o INPE produz. Então, o INPE gera os focos de incêndio, como já foi dito aqui, o modelo usa esses focos como pontos de ignição para começar a rodar o modelo e ver para onde, caso isso se torne um incêndio, para onde isso vai. E qual é a chance de, de fato, se tornar um incêndio maior. E qual é a ideia do que foi feito dessa construção do modelo? Se eu quero fazer uma pesquisa relacionada com, ou entender mesmo como que é o processo de espalhamento do fogo, o combustível necessário, a biomassa seca, no caso da vegetação, que vai alimentar esse fogo, eu tenho que fazer esse tipo de pesquisa. Pesquisa de campo. Isso demora muito tempo. Você vai ter que gastar muito, muito tempo fazendo essa pesquisa, provavelmente algumas décadas, e gastar muito dinheiro. No âmbito do projeto, a gente não tinha muito tempo nem muito dinheiro. Então, o que a gente fez foi adaptar isso tudo da melhor forma possível, trabalhando justamente com modelos que integrassem dados que já foram coletados ao longo do tempo, dados históricos sobre biomassa, no cerrado, com sensoriamento remoto. Porque assim a gente conseguia unir o melhor dos dois mundos num tempo menor de análise, num tempo mais curto de análise, para construir um modelo satisfatório para modelar, então, o espalhamento de fogo. Então, a gente precisava de várias e várias variáveis, que eu não vou entrar aqui no detalhe, que é um detalhe mais técnico, mas se alguém tiver interesse, depois eu posso explicar. Que eram variáveis, que o que a gente fez? A gente fez uma ampla revisão bibliográfica, pegando estudos que fizeram experimentos com fogo, isso no mundo todo, para entender de fato qual é o comportamento do fogo, independente de onde ele está. Então, a gente usou esses modelos matemáticos, que são equações, para construir um modelo espacializado. E a grande diferença foi só adaptar as variáveis que iam entrar no modelo para o nosso ambiente, que no caso era o cerrado. Então, a ideia do modelo é essa. Ele usa os pixels, as unidades lá do mapa. Então, se eu tenho fogo numa célula, que pode ser, inclusive, um ponto de ignição indicado pelo INPE, ele vai analisar para cada célula vizinha essas variáveis, para ver qual é a chance do fogo se espalhar para essa outra célula. E ele também vai analisar para a célula que já está pegando fogo algumas variáveis para saber qual é a chance dessa célula continuar pegando fogo. Então, ele faz essa análise pixel a pixel e isso, ao longo de várias rodadas, ele vai espalhando fogo. E a gente vai ver um pouco de como que isso funciona. Então, isso aqui é um modelo mais experimental, em condições totalmente controladas. Aí dá para ver o comportamento do fogo caso não houvesse nenhum limitante. Então, você tem uma superfície cheia de combustível, combustível super seco, o fogo vai ter comportamento radial. E aqui, em tons mais vermelho, a gente vê fogo com maior temperatura, o amarelo fogo de menor temperatura. Dá para ver que aqui a gente tem um padrão quase ao acaso, com exceção de que o halo mais interno é um pouco mais amarelo, porque o combustível já foi consumido, então você acaba tendo um fogo de menor temperatura, menor intensidade. Agora, aqui um pouquinho mais no mundo real. Isso já é uma simulação lá para o parque da Serra do Cipó. Aqui são só dois ângulos da mesma simulação. E aí deu para ver que parece que funciona bem no mundo real. A gente fez testes de validação que eu vou falar daqui a pouco. Mas a simulação, então, ela sai desse mundo todo ideal, experimental, para o mundo real também, aí na interface do Google Earth. E por que a gente escolheu essa interface do Google Earth? Muito por causa do nosso usuário, que eram os brigadistas e os gerentes de fogo nos parques. Eles tinham mais facilidade de usar Google Earth. Eles já usavam isso, inclusive no combate do fogo, para planejar rotas para chegar até o local de incêndio. Então, o que a gente fez foi simplesmente adaptar o nosso modelo para ele ter uma saída para a Google Earth, que inclusive era muito mais leve para os computadores, que geralmente tem disponível tanto para as brigadas quanto para os parques. Isso aqui é uma coisinha um pouco mais realista. A gente rodou aqui, então, o modelo. Isso aqui é a imagem do drone da área queimada. Essa borda externa aqui não é vantagem nenhuma o modelo acertar, não, porque isso era um acero. Então, a priori, o fogo não ia passar aí no modelo mesmo. Mas essa área interna aqui, que não queimou, essa área, o modelo podia indicar que ia queimar. E ele indicou que não queimou, como acontece na mancha real. Então, a gente teve aí uma taxa de acerto bem alta. A gente previu, nesse caso, um pouco mais de área queimada do que ocorreu de fato, o que é um erro que a gente considera o melhor dos tipos de erro, porque a gente está falando que vai ter fogo quando nem vai ter. É melhor esse tipo de erro do que eu falar que um lugar não vai pegar fogo e ele acabar pegando fogo. Mas mesmo esse erro, a gente está diminuindo ele agora com algumas mudanças no nosso modelo de vegetação. Então, o que isso aí resultou? Isso resultou em duas interfaces. Uma que eu já falei, vou mostrar de novo, que é essa interface online, que ela roda automaticamente nos nossos servidores uma vez por dia. Então, uma vez por dia, você tem resultado de espalhamento de fogo para o cerrado como um todo numa resolução mais baixa, que é de um quilômetro, e numa resolução alta, a 30 metros, para os três parques, que são o foco desse projeto. Mas, além disso, nos parques você tem muita atividade de manejo de fogo, como, por exemplo, fazer aceros negros, fazer queimadas prescritas em áreas que estão com muito combustível, só que isso sempre tem um certo risco. Você vai tratar o fogo com fogo, isso pode perder o controle, e é uma questão bem complicada. Então, especificamente, para os parques, a gente desenvolveu essa interface do usuário, uma interface wizard, onde o próprio usuário vai rodar um modelo no parque, estabelecendo, por exemplo, essa é a minha linha de acero, eu vou fazer isso tal dia. Qual que é a previsão do comportamento do fogo? E a ideia da interface é uma interface simples. Então, é isso aí. O usuário vê essa primeira tela explicando a ideia do modelo, explicando o que ele faz. Então, ele tem isso só como explicação, essa tela não é exatamente interativa. Aqui ele começa a preencher os campos que vão, de fato, alimentar o modelo. onde ele vai informar os pontos de ignição, ele pode carregar uma tabela aqui se ele quiser. Agora, a gente está começando a preparar para a próxima versão para ele poder carregar aqui não só uma tabela, como era o padrão, mas ele carregar um KML. Ele faz a linha lá no Google Earth, carrega aqui, e isso já vai gerar diretamente a tabela. Na segunda tela, ele informa a área que ele quer que seja analisada, porque já tem a área para o parque, mas se você for analisar o parque inteiro, isso pode demorar um certo tempo, que muitas vezes eles não têm. Eles precisam, muitas vezes, simular uma área menor. Então, simplesmente, você estabelece aqui a área. Aqui, você tem uma opção que foi também uma demanda dos usuários do parque, porque o nosso dado de vento, ele vem de fontes externas de baixa resolução. ele tem uma boa resolução temporal, ele é um dado diário, mas o pixel dele é muito grande. Então, para vento, isso muitas vezes é um limitante muito grave, principalmente para esse modelo. Só que muitas vezes, eles têm o dado de vento no ponto, eles conseguem coletar no ponto. Então, aqui tem a opção, se ele quiser, ele coloca aqui a direção e a velocidade do vento, e o modelo vai usar isso como dado. Se não, o modelo usa o dado que ele mesmo faz o download. Isso aqui é bem interessante, porque como uma das bases para o cálculo do combustível do modelo é a Lensat 8, que já foi até mostrado aqui, que tem um intervalo de 16 dias para ela passar, o modelo ia ficar com uma certa defasagem. Se você roda ele hoje usando uma imagem de 16 dias atrás, ele ia estar usando uma imagem que já não condiz com a realidade. A gente pegou uma longa série temporal de dados, fez uma análise, e construiu um modelo matemático na qual a gente consegue pegar essa imagem Lensat e resolver dois problemas. Um, a gente preenche as nuvens, então a gente consegue prever os dados para as lacunas que são possivelmente nuvens. E o outro ponto é que a gente consegue ajustar os valores de combustível para o dia exato. Então mesmo que a imagem seja de 16 dias atrás, ele vai fazer um pequeno ajuste nos valores observados para uma coisa mais próxima da realidade do dia de hoje que você está simulando ou amanhã. Nos nossos testes, a gente está com uma faixa de acerto dessa biomassa na faixa de 95%. Então a gente está considerando uma boa taxa de acerto. É lógico, ela decai à medida que a gente projeta isso para frente. Então se eu quiser fazer uma previsão para daqui a um mês, isso pode cair lá para 80% ou um pouco menos. Então, isso também o usuário tem essa noção. E isso aqui é um ponto muito importante. A gente conseguiu uma base de dados excelente de alguns parques meteorológica. E a gente conseguiu ver como que era a variação diurna de umidade, que é um ponto que pela experiência dos brigadistas, pela experiência dos guarda-parques, eles reportavam para a gente que eles sempre queimavam em um determinado horário porque tinham um pouco menos de chance, na verdade, muito menos chance do fogo perder o controle. Então a gente queria incorporar isso de forma científica. O que a gente fez foi pegar uma quantidade enorme de dados e conseguir construir um modelo matemático que prevê como que a umidade varia ao longo do dia. Então o usuário pode colocar que a hora do dia que ele quer simular para ele ter uma previsão a cada passo do modelo, condizente com as mudanças de umidade que ocorrem e são bem críticas no cerrado ao longo do dia. Por fim, o usuário aqui só fala onde ele quer salvar os resultados. O resultado que sai para ele é um reporte com informações sobre a área queimada, intensidade do fogo, velocidade do fogo, um KML animado, que é aqueles que vocês viram, então aquelas animações ele vai poder ver diretamente no Google Earth abrir e olhar e rasters normais caso ele queira fazer algum processamento de dados em GIS. E aqui logo depois que processa já saem aqui as informações também para ele visualizar, se ele não quiser ir lá na pasta olhar, ele já pode visualizar aqui dentro do próprio interface wizard, inclusive o próprio raster. A outra interface que a gente tem que é a que eu já mencionei é a da nossa página que na nossa página agora está disponível um modelo que roda todo dia, meia noite esse modelo roda com os dados de focos de incêndio do INPE, então esses focos de incêndio alimentam o modelo, o modelo roda de madrugada e de manhã ou até durante a própria madrugada você já tem o modelo daquele dia rodado para o cerrado e para os três parques. Esse modelo, a ideia dele, ele foi construído então justamente para ser uma coisa flexível, então a ideia é ele processa fogo como o fogo funciona mesmo, a grande diferença são os inputs e para a questão específica de por exemplo os ajustes que são feitos na imagem satélite para poder prever ela dia a dia, isso a gente fez, criou modelos específicos para cada parque porque cada lugar tem diferenças na sua própria sazonalidade da vegetação e na sazonalidade climática. E aqui é só uma última coisa, é que quando a gente faz esse tipo de modelo o fogo se a gente for pensar ele está muito à mercê de uma série de fatores ao acaso. O vento pode virar durante um evento de espalhamento de fogo, você pode ter uma mudança mais abrupta de umidade, alguma coisa desse tipo pode levar à mudança no fogo. Então o que a gente faz é isso aqui, isso são mil simulações sobrepostas e aí a gente pode ver onde é mais provável de ter fogo sob qualquer condição. Aqui é a mesma coisa. e esse é o resultado dessas simulações repetidas. Obrigado.